Os caras pulando na ponte Desenvolta o calor né Vamos filmar aqui os caras pulando na ponte Ah, olha essa suja Olha os caras nadando E aí no banho aí Diz aí que sabe nada O policia já chegou aqui E aí E aí E aí E aí O acampoto lá do parque Fui que já chegou aqui E aí 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 E aí